Bruno Ramos Gomes, o Bruno é mestre em saúde pública pela USP, pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Agora a gente vai ter a apresentação do Bruno Ramos Gomes, que vai falar sobre abordagem fenomenológica com psicodélicos. Fica à vontade, Bruno. Bom dia para todo mundo. Bem, eu sou o Bruno, eu sou psicólogo, eu tenho mestrado em saúde pública. Eu queria agradecer o convite aqui do Pences, do professor Toffoli, pela organização de um evento como esse, tão importante, acho que num momento tão reacionário que a gente está vivendo. E eu acho que queria dizer que, acima de tudo, eu vou apresentar, acho que são apontamentos, são pequenas linhas de pensamento que eu vou tirando a partir da minha prática clínica, na verdade. Então, eu venho, como eu falei, sou psicólogo, fiz o mestrado na saúde pública, junto com, orientado por um antropólogo, então, dei uma passadinha ali pela antropologia e tal, mas a minha perspectiva foi sempre de trabalhar com essas plantas para realmente ajudar aí a vida das pessoas e cuidar das situações e, principalmente, tentar desenvolver uma forma de cuidado com isso, porque eu acho que a gente tem, muito se fala, assim, das substâncias que elas curam, um monte de coisa, cura depressão, uso de dependência, sei lá, um monte de coisa aí, né? E daí, mas como se cura? Como que acontece isso? Será que é de qualquer jeito? Não importa, só dá a substância aí que a pessoa vai estar curada, né? Como que isso vai acontecer? Então, e ao mesmo tempo a gente tem, então, assim, quase uma panaceia, né? Uma coisa que vai curar a dependência de tabaco, dependência de toque, né? Cada hora a gente vê estudos com os mais diversos transtornos, mais diversos problemas que as pessoas têm. E, assim, digamos que o meu interesse é pensar exatamente nesse como, né? Como que isso pode acontecer? De que forma esse uso pode ser terapêutico, né? De que forma esse uso pode ser não terapêutico? Pode ser, assim, meio arriscado, né? Pode não desconstruir nada ali na vida da pessoa, tal. Então, e a minha fala, então, vai ser construída basicamente a partir dessa minha experiência que eu tenho. Então, no meu mestrado eu estudei um grupo que usava a Ayahuasca para tratar a população em situação de rua, né? Na recuperação de pessoas em situação de rua lá em São Paulo. Já vou fazer a minha propaganda aqui. Então, o meu mestrado virou esse livro. Estou aqui vendendo, tenho alguns exemplares. Depois, se alguém quiser. Então, eu apresento como é que foi esse processo de tratamento, que sentido que tinha o lugar do chá e o lugar das relações com os curandeiros, com as pessoas. E o que se entendia, o que se buscava curar, como que se buscava curar e como que se dava esse processo, né? Eu também estudei, mas fiquei ajudando esse grupo, né? Depois disso, eu continuei, recebi alguns pacientes, recebo algumas pessoas para continuar fazendo esse trabalho e tal. E, mas acho que a minha fala hoje vai principalmente, vai partir a partir da minha experiência com pacientes que vêm buscar o tratamento de ibogaína para tratar a B-dependência, né? Na verdade, a gente tem, assim, eu venho trabalhando há mais ou menos uns sete anos com isso, junto com um médico que também chama Bruno, que é de Santa Cruz do Rio Par, do interior aí de São Paulo, e que trabalha com isso há mais ou menos 22 anos aqui no Brasil, de forma legal. Sempre importando de forma super regular, tal, a ibogaína, tal. E eu já devo ter atendido junto com ele, assim, eu perdi a conta já, mas deve estar com um pouco mais de 300 pacientes. Então, é a partir dessa minha prática que eu vou tentar trazer alguns apontamentos, algumas questões, assim. E acho que primeiro, assim, para poder falar sobre essa questão da ibogaína, a gente vem fazendo um tratamento, como eu falei, de forma legal. Acho que a ibogaína ontem teve uma apresentação, né, da Maria Angélica sobre o tratamento de ibogaína. Então, eu não vou explicar muito sobre a substância, como ela funciona, nem sobre a ayahuasca, né? Que a gente já teve algumas mesas aí, o Rafael também já falou aí bem sobre isso, tal. Mas acho que só para falar também que teve aí na sexta-feira uma proibição, uma resolução da Anvisa, proibindo o uso de ibogaína. E a gente está tentando entender que tipo de proibição ainda foi essa daí, porque não é que entrou na tal da portaria 344, que proíbe todas as drogas, né, que a coisa vira droga daí. A ibogaína, ela está nesse limbo aí, entre, está categorizada como uma droga, né, então como nos Estados Unidos ela é proibida como uma droga ilícita, né, que não tem muitos riscos, não tem recomendação de nenhum uso pedoterapêutico, então está na mesma lista da maconha, da cocaína, da heroína, tal. Já em outros países, como no Canadá ou na Nova Zelândia, que tem, digamos, a melhor política pública em relação à ibogaína, é regulamentado como um medicamento mesmo, tal, né, e aqui no Brasil a ibogaína ela ocupa esse lugar meio nesse limbo, ela não é nenhuma droga e nenhum remédio, né, e ela pode se ocupar em qualquer momento alguma dessas categorias. E a gente tem visto, acho que principalmente depois da divulgação de uma pesquisa que o professor Dartil fez junto com a Maria Angélica, que está aqui, com o Eduardo Schoenberg também, que é um outro pesquisador que não está por aqui, que pesquisaram os pacientes do Bruno, que saiu acho que em 2014, né, a pesquisa? 2013, não sei. Depois disso a gente começou a ter um boom aí de clínicas usando ibogaína, mas daí de forma contrabandeada, né, quer dizer, não passam por uma importação em que vai ser inspecionado, vai ser aprovado pela Anvisa, aí essa importação, tal, e usando de forma bem arriscada, né, essa substância. É uma substância que tem aí casos de morte, né, quando não bem usada, ela tem uma substância muito intensa, tal, então, assim, a gente está achando que esse tipo de proibição que teve na sexta-feira tem muito mais a ver com proibir essa produção clandestina de ibogaína no Brasil e essa venda, né, o comércio de ibogaína, do que uma proibição total, né, estou torcendo para que seja isso, porque eu gosto muito do trabalho que eu faço, eu vejo que ele tem efeitos realmente transformadores na vida de muitos pacientes, né, e eu vejo que a ibogaína, se bem usada, ela realmente pode ajudar a pessoa a dar uma virada ali no seu processo, né, e sair de uma situação de muita estagnação. Eu vou apresentar, então, um pouco como eu venho trabalhando, né, o que que eu venho percebendo, tal, e que, de que forma esse, essa forma de tratamento vem funcionando para a gente, né, então, eu vou partir dessa fala e a partir da literatura que eu venho trabalhando, mas é muito interessante que a literatura sobre ayahuasca, sobre ibogaína, sobre psilocybina, ela se foca muito mais, assim, né, na literatura acadêmica, na produção de dados como o Rafael vinha trazendo, né, de dados biomédicos, né, de dados que vão tentar mostrar o que a substância faz, do que realmente falar desse entorno, desse, como esse uso pode ser feito, tal, né, então a gente tem, e é muito interessante, porque daí muitas dessas clínicas que eu estava falando que vem usando de forma muito, meio perigosa, né, ibogaína aqui no Brasil, até fazendo internação involuntária, internação compulsória e uso de ibogaína, o que é, assim, muito perigoso, né, um instrumento de tratamento, de repente pode virar um instrumento de tortura, se você não está muito preparando muito bem esse contexto, tal, e que daí essas clínicas, elas usam os dados da pesquisa feita com os pacientes desse doutor Bruno, né, que tem todo um cuidado no seu entorno, para falar que o seu tratamento também tem sucesso, né, então é como se a substância cura de qualquer forma, de qualquer jeito, né, a gente tem quase uma reificação aí do efeito da substância, em detrimento dos outros participantes, dos outros atores, né, dessa cena ali, desse momento, que vai ser o contexto e o usuário, né, e então tudo isso vai influenciar no processo, né, não adianta a gente ficar, assim, nessa exaltação, né, de que as substâncias curam, de que as substâncias curam, e a gente falar de que forma isso acontece, eu acho que é muito importante, então, eu vou falar um pouco sobre isso, né, então, falar, assim, nesse tratamento que a gente vem fazendo, né, assim, para que ele possa acontecer, a gente trabalha com a ibogaína importada, né, ela é importada pelo paciente, a gente nem comercializa, nem distribui, nem faz propaganda da ibogaína por aqui, que é a única forma possível de trabalhar com uma substância que ainda não está registrada na Anvisa, com um medicamento, tal, e as pessoas vêm buscando, né, a partir dos relatos, que se vê sobre ibogaína aí na internet, a partir de comentários das pessoas, o tratamento principalmente para dependência de drogas, aqui no Brasil, principalmente dependência de cocaína, crack, álcool, mas a gente vem recebendo bastante pacientes que vêm tratar outras compulsões, né, então tem gente que vem tratar dependência de jogo, dependência de compulsão por compras, e pessoas que vêm buscar tratamento para depressão também, né, e toque. E é muito interessante que a gente também não tem muitos relatos sobre esses, quer dizer, a gente tem alguns relatos, né, de pessoas que se dizem que têm se recuperado da depressão por conta desse uso, tal, mas é interessante que as pessoas, quando surge uma nova substância, que está sendo, parecendo muito promissora, as pessoas vão buscar, assim, curas para os mais diversos males ali, né, quase como se fosse uma nova cura milagrosa que vai surgindo, então, aquela coisa, né, o Heidegger disse que onde mora o perigo mora a salvação, né, então, onde as pessoas estão realmente muito desesperadas, elas vão buscar grandes salvações, né, então, para o tratamento de ibogaína, acho que é importante também falar que a gente recebe pacientes das mais diversas faixas etárias, dos mais diversos tipos de uso, né, dos usos, desde usos, assim, curtos, pequenos, né, de drogas, que, do ponto de vista de um terapeuta, não está trazendo tanta incidência na vida da pessoa, até usos já muito problemáticos, problemáticos, pessoas com mais de 50 internações, né, com percursos já muito mais sofridos nesse processo de tentar encontrar a sua cura, tal, né, e muitas, assim, realmente muitos casos, assim, desesperadores, né, de gente que já sente que já tentou de tudo, e que está colocando todas as suas fichas ali na ibogaína para ver se ela encontra essa cura. E daí eu acho que a primeira coisa que eu vejo que é importante fazer nesse processo de tratamento, e acho que, assim, só para explicar um pouquinho a minha fala, assim, o nome que o Toffoli deu aqui era sobre o tratamento com psicodélice numa perspectiva fenomenológica, eu trabalho nessa perspectiva na minha abordagem clínica fenomenológica existencial, e eu resolvi dar uma abordagem, assim, a partir da experiência do usuário, né, então poder se aproximar do fenomeno a partir do que o usuário está vivendo, da pessoa que vai buscar o tratamento, assim, a perspectiva do paciente, que sentido que esse tratamento está fazendo, né, para além das nossas construções sobre a substância, sobre os efeitos que elas têm, sobre a cura que ela pode trazer, tal, de que forma isso está acontecendo para o paciente, né. E eu vejo que quando o paciente chega, a gente vê o trabalho com um processo, digamos, de psicoterapia breve, são algumas sessões antes e algumas sessões depois da ibogaína, é interessante que muitos pacientes chegam com essa compreensão da ibogaína enquanto um medicamento, e isso, eu já cheguei a receber pacientes, assim, que falam, não, se for essas coisas meio esotéricas aí, eu não vou tomar não, mas se for um remédio que vai tirar a dependência de mim, eu topo, né. Então, a expectativa que as pessoas criam, ela é muito forte, ela vai ter uma influência definidora no processo, né, em como esse processo vai caminhar. E muitos pacientes chegam com essa compreensão da ibogaína enquanto um medicamento, ouviu falar que tem um novo remédio aí que cura a dependência, que tira a dependência de mim. E isso é muito interessante porque corta, assim, dificulta muito a implicação da pessoa num processo terapêutico, né, dela poder pensar, tá, a ibogaína vai fazer uma parte, mas eu vou ter que fazer outra, né, eu vou ter que cuidar da minha vida, cuidar de mim. Então, as pessoas chegam com expectativas muito grandes, assim, até, assim, até às vezes absurdas, né, eu recebi às vezes mãe que fala, pô, depois da ibogaína meu filho vai deixar de gostar de rock, vai gostar da música da igreja que eu vou, tal, então, o que é essa cura que se busca, né, o que é essa transformação que as pessoas estão esperando, assim, né. Então, eu vejo que a primeira coisa que o trabalho vai fazer é de tentar manejar essa expectativa, ajudar a dosar essa expectativa para que ela esteja mais adequada ao que a ibogaína vai poder apresentar para ela, né, então, acho que poder trazer, importante trazer dados, né, do que a gente já sabe, né, a gente sabe muito pouco, na verdade, sobre o que a ibogaína traz de benefícios, como ela traz de benefícios, tal, mas as pessoas também leem muitos relatos na internet, então, elas leem relatos, por exemplo, que a sua vida passa como um filme na sua cabeça durante o efeito, e daí a pessoa, às vezes, não vê nenhum filme passando na cabeça dela, ela vê uma viagem muito louca que não entendeu nada, e daí ela pensa, pô, a ibogaína não fez esse efeito para mim, eu vou recair, e daí ela começa a ter vontade de usar. Então, é interessante, né, o quanto que isso dialoga um pouco com o que o Rafael está falando do efeito de sugestão, mas se a gente chamar de sugestão, a gente também já tem um julgamento aí de dizer que isso, a gente está invalidando esse processo, né, então, assim, uma parte muito importante é de poder ir dosando essa expectativa da pessoa, porque se ela não tiver expectativa nenhuma também, às vezes também o efeito pode não fazer muita diferença. É interessante que eu chego a atender pacientes que tomam a ibogaína, né, então, eu atendo, com esse processo de psicoterapia breve, quatro sessões antes e quatro sessões depois da ibogaína, o que eu considero um número mínimo, assim, para poder construir uma relação de confiança com o paciente, que eu acho que é uma base importante para que ele possa confiar no tratamento, confiar no processo, e poder se entregar para o processo na ibogaína, não ficar lutando, ficar com medo, achar que vai morrer, que vai surtar, né, medos muito recorrentes, né, quando a gente perde o controle ali da nossa própria experiência e tal. Então, eu faço essas sessões antes e depois, mas sempre com a recomendação que a pessoa continue um processo de autocuidado depois, né, que ela possa continuar uma terapia ou continuar se cuidando de alguma forma, porque também, às vezes, chegam pacientes lá do interior do Pará, de uma cidade, e ele fala, ó, a única terapeuta que tem na cidade, eu já passei por ela e não deu certo, assim, então, tem também que tentar desenvolver formas de autocuidado que vão estar adequadas ao contexto de cada um, né. E é isso, então, a gente vai dosando essa expectativa, às vezes eu chego a receber pacientes que vêm, digamos, muito mais pressionados pela família, pressionados pelo próprio cansaço que aquele uso problemático está trazendo para ele e tal, do que com uma grande expectativa de que a ibogaína vá transformá-la. A ibogaína tem um efeito muito intenso, ele dura ali quase 24 horas. Nos dias seguintes da ibogaína, a pessoa está num estado um pouco cansado, meio irritadiço, precisando descansar, quase, eu entendo, quase precisando digerir esse efeito da ibogaína e tal. E tem gente que eu atendo depois da ibogaína que eu vejo claramente que a pessoa está diferente, está com aquele olho brilhando de jeito diferente, está falando as coisas de um pouco de jeito diferente, mas como ela não tinha expectativa, na verdade a expectativa dela é que o tratamento não fosse funcionar, mesmo que a ibogaína tendo, trazendo um efeito para ela, ela volta a fazer aos costumes, ao hábito da vida dela cotidiano e tal, né, e volta a usar as drogas. Então, é interessante como a gente precisa realmente dosar a expectativa para que ela esteja adequada, nem, assim, com uma expectativa menor do que seria possível, e nem com uma expectativa grande demais, porque às vezes ela tem gente com uma expectativa tão grande, e que daí é isso, né, o filho não deixou de escutar rock, daí a mãe acha que nada deu certo, que o cara vai recair, daí volta a trancar o cara, quer internar o cara de novo e tal. Então, é um ponto que eu considero bem essencial, né. E daí é isso, né, o meu trabalho é tentando ajudar a pessoa a dosar a sua expectativa, entender o que está acontecendo com ela, entender de que forma ela vai poder aproveitar aquela experiência dela para uma transformação concreta na vida dela, né, porque também, digamos que não adianta a pessoa ir lá tomar a ibogaína ou a psilocibina, o que quer que seja, e falar, nossa, eu vi Deus, foi maravilhoso, e voltar a ficar usando crack diariamente, como ele estava fazendo, né, quer dizer, as pessoas vêm buscar uma transformação concreta na vida dela, não só uma experiência que seja marcante, né, e daí eu acho que isso também é um passo que não acontece automaticamente, você toma, tem uma experiência transformadora, e necessariamente isso vai transformar o seu cotidiano. até isso, né, a gente vê pessoas que tomam ayahuasca semanalmente, né, e tem uma vida igual, que está igual há anos, há décadas, né, então o que é essa transformação, e como a gente vai conseguir que essa experiência que a pessoa vai ter, com que ela seja significativa, né, e que ela traga algum impacto na vida dela, né, então, por isso que esse processo que a gente faz, o processo muito mais de escuta, é de ajudar a pessoa a olhar para a sua vida, olhar para o seu uso, de que forma esse uso, ele acontece especificamente na vida dela, né, eu estou falando do uso de drogas, que é o elemento que aparece muito mais do que outros no tratamento, mas de que forma essa dependência aparece na vida dela, de que forma o descontrole aparece na vida dela, de que forma esse efeito, ela espera que esse efeito da ibogaína pode ajudá-la a se transformar, né, e como ele pode aproveitar esse efeito, né, para poder trazer as transformações que ele gostaria na vida dele, né, porque de alguma forma também é isso, né, não é a ibogaína que vai mudar tudo na vida, não vai transformar tudo a pessoa, é como se ela precisasse aproveitar aquele efeito, e poder transformar as coisas necessárias na sua vida, né, em relação à ibogaína, eu acho que em relação a muitos psicodélicos, a gente pode dizer que tem ali dois momentos importantes no processo, né, tem o momento do efeito, digamos, o efeito agudo ali, em relação à ibogaína, vai dar umas 15 horas, 20 horas de efeito ali, em que a pessoa pode ter insights, né, sacadas, compreensões muito importantes sobre a sua vida, a partir dos pensamentos, das lembranças ou das visões, né, esse sonhar meio acordado ali, e isso daí pode trazer algumas compreensões muito importantes, né, ah, entendi porque eu estou usando, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a minha família, tem a ver com o relacionamento, sei lá, mas também tem muita gente que toma a ibogaína e não entende nada, fala, nossa, eu vi umas coisas muito doidas, que também não entendi nada, assim, mas daí eu acho que em relação à ibogaína, principalmente, tem o que a gente se convencionou a chamar de afterglow, né, esse momento depois, e que depois da ibogaína, as pessoas chegam a ficar seis meses num bem-estar muito grande, muitos usuários falam, nossa, eu estou com uma tranquilidade tão grande, que eu tenho certeza que se não fosse pela ibogaína, eu teria recaído, porque eu fui demitido, porque morreu alguém na minha família, porque eu briguei com a minha mulher, quer dizer, eles trazem esses momentos de estresse, esses momentos de desorganização na vida, e mostram que isso não está afetando, não está voltando a usar, e falam de uma maior clareza de pensamento, né, e falam, putz, eu entendi, minha família é doida mesmo, eu preciso saber lidar com eles, trabalhar, ganhar dinheiro, e sei lá o quê, então, esse efeito, eu vejo que ele é muito importante, ele tem uma duração aí com a ibogaína de alguns meses, né, vai também variar de paciente para paciente, né, então, meu trabalho vai ser muito mais de ajudar a pessoa a poder aproveitar aquele efeito, né, então, eu vou entendendo, é quase como se fosse um trabalho, assim, pré e pós-operatório de uma cirurgia bariátrica, sabe, a pessoa, se a pessoa for tomar, fazer a cirurgia, isso, está acabando meu tempo já, falei quase nada que eu queria, em relação a uma cirurgia bariátrica também, se a pessoa for fazer sem nenhum tipo de acompanhamento, ela pode realmente diminuir o estômago e depois voltar a engordar, e eu achei essa uma analogia muito interessante, porque também a pessoa pode tomar ibogaína e depois voltar ao seu mesmo hábito de consumo, né, a gente está falando de duas coisas que têm uma intervenção muito intensa em você e que tem a ver com o seu hábito de ingerir e pôr coisas para dentro, né, então, falar rapidamente de umas fases desse trabalho de terapia breve que eu venho fazendo, que ele passa primeiro por uma avaliação e uma triagem, né, nem todo mundo pode tomar ibogaína, algumas pessoas, digamos, vão correr um risco muito grande, né, não que a gente possa prever o que vai acontecer, mas tem algum risco de surto, risco de disparar alguns quadros de mania, de levar alguns quadros de depressão muito intensa, né, então, se de algum lado pode curar a depressão, do outro lado pode disparar crises de depressão, então, é algo que a gente tem que estar muito atento. Passa por uma triagem também em relação às questões mais clínicas, né, físicas, assim, do coração, tal, do funcionamento do fígado. Depois eu faço essa preparação em relação a preparar a expectativa da pessoa e da família, ajudar a pensar que planos, que modificações ele quer trazer para a vida dele, né, porque, de alguma forma, acho que é importante não só parar de usar, mas também pensar que outras coisas você quer trazer de positivo, de legal, que você quer trazer para a sua vida. Eu vejo que esse só o cansaço em relação ao uso, muitas vezes ele é insuficiente para que a pessoa pare de usar, né, e acho que é ajudar a pessoa a compreender o que é a iboga, o que ela pode fazer, como que ela funciona, faz parte do preparo, na minha perspectiva, que ela leia relatos de pacientes que se deram muito bem, que se recuperaram, relatos de pacientes que não se recuperaram, que se deram muito mal com a ibogaína, e também parte do preparo é ajudar a pessoa a entender o que vai acontecer com ela durante, e como preparar e, de alguma forma, manejar os efeitos, quer dizer, não se assustar, se a pessoa se assustar, como ela consegue se tranquilizar, tal, né, e depois a gente tem as sessões pós-ibogaína, em que é um processo para ajudar a pessoa a entender esse processo que aconteceu com ela, entender o efeito durante e esse efeito depois, o que está acontecendo, e entender que passos ela pode já ir dando na vida dela, que passos é importante ir dando mais a médio prazo, por exemplo, que coisa é importante ela fazer a curto prazo, como manejar situações de muito estresse, ou manejar situações em que a pessoa vai ficar muito inquieta, muito segura, que pode levar a alguma recaída, e muito importante pensar uma continuidade de um autocuidado, quando a pessoa continue buscando esse bem-estar, continue buscando o que ele está almejando, então, de alguma forma, vou tentando ajudar o nosso trabalho a facilitar com que a pessoa atinja aquilo que ela está buscando, atinja um bem-estar, uma maior liberdade na vida, uma maior tranquilidade, uma maior realização no processo dela, sem prometer cura e também sem garantir que nada vai acontecendo, mas facilitando com que esse processo aconteça da melhor forma possível. é isso, acabou o meu tempo, e eu espero ter colaborado aí. Abraço. Obrigado.